Depois de 35 anos sem pisar em uma sala de aula, José Reginaldo decidiu aprender uma nova profissão. Ele está estudando para ser torneiro mecânico. Eu trabalhei quase 30 anos com telefonia, então depois de parar, ficar algum tempo parado, eu resolvi retornar ao trabalho e é uma profissão que eu gosto muito, me chamou muita atenção. A profissão de torneiro mecânico é indispensável dentro do setor industrial. É ele o responsável pela criação e recorte de peças e objetos. Por isso, tudo tem que ser minimamente calculado. Cuidado para vocês não confundirem a parte do nome aqui, do cursor. As aulas se dividem em teórica e prática. É aqui que os alunos vão exercitar tudo o que aprenderam na sala de aula. E em seis meses eles já estão prontos para o mercado de trabalho. Vou conversar aqui com um dos instrutores. Seis meses é mesmo suficiente para já fazer um bom trabalho? É assim, eles já saem com todas as noções básicas de usinagem, ápido a trabalhar no sistema de torneiro mecânico. Agora muita gente não sabe, mas o que faz um torneiro mecânico? Ele faz vários tipos de usinagem com peças cilíndricas, desde abrir uma rosca, um simples parafuso, uma porca e outras coisas mais. Messias tem 19 anos, cursa o segundo período de engenharia mecânica e decidiu fazer o curso de qualificação para expandir o conhecimento na área e quem sabe até ganhar um extra. É um ramo da área mesmo, para aprender mesmo a mexer com peças, medir com equipamentos, que eu não sabia, né? E aqui foi uma oportunidade para mim aprender mesmo. Gabriel é Urives, mas sempre teve curiosidade em saber como essas peças eram feitas. Hoje, sonha em trabalhar na área de usinagem. Sempre fui curioso para saber como fazia as peças, como funcionavam as máquinas. E agora eu estou aprendendo tudo aqui. O curso de qualificação do Senai custa pouco mais de mil reais e tem turma de segunda a sábado. Os candidatos precisam ter, no mínimo, um ensino fundamental incompleto. O salário médio de um torneiro mecânico é de 2.500 reais. Mas nada impede que ele ganhe muito além disso. Existem algumas medições que a gente avalia, analisa no mercado. O mercado observa uma renda inicial entre 2, 3 salários, até 5, 6, 7, 8 salários mínimos. E alguns se tornam dono e proprietário de seu próprio negócio. A idade mínima para participar do curso é de 16 anos. Já a idade máxima, essa não existe. Aprender nunca é demais. A gente sempre, de alguma forma, vai aproveitar. De alguma forma, a vida vai nos oportunizar a exercitar o que a gente aprendeu.